Vamos ficar agora com canção, também do Arnaldo Daniel, trovador do século XII. E vim de ver a folha, para que o ar no meu cantar, os pássaros recolham. Recolho o som do ar assim, e para revivê-lo em mim, eu canto sim, pois sei compor. Com o ar de ardor, e algum não há que entornar, em algum lugar vou encontrar, alguém não tenho escolha. Se esconde amor ao amador, o faz escravo de um senhor. Aonde for, o faz voar e voar. O fio como gola, triste e ruim, é sempre o fim, de quem amor acolha. A cia corre com calor, a dama bela, o trovador. Mas o temor do mau olhar, não quer deixar, que a lua flore colar. Em seu jardim, a flor carruim, que a inveja ferrola. Para olhar, ferroles foi para apartar, a bela dama do seu par. E a exilar Nalgum confim Longe e sem fim Por isso olhar-se e olhar De ira e dor Por não dispor Da flor que se desfolha Te esfolha, flora, te escora Mas sua cor há de voltar Pois meu trovar Claro, clarim Não há caim Que ouvi-lo não se encona Nem fingidor Ou traidor Que ele não desacolha A dama maior A fronte cantou Que ante esse amor Todo outro amor Se esfolha Fiz um poema sobre o nada De Guilherme Nono de Aquitânia Trovador provençal do século XII Numa recriação de Augusto de Campos Música de Lívio Tratenberg Vai cantar Tiago Araripe Fiz um poema sobre o nada De Guilherme Nono de Aquitânia Trovador provençal do século XII Numa recriação de Augusto de Campos Música de Lívio Tratenberg Vai cantar Tiago Araripe Fiz um poema sobre nada Não é de amor Nem de amada Não tem saída Nem entrada Ao encontrá-lo Ia dormindo pela estrada No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo Eu não sei quando fui gerado Não sou alegre nem irado Não sou falante nem calado Nem faço caso Aceito tudo que me é dado Como um acaso Como um acaso Como um acaso Eu não havia amado a ninguém Que não me fez nem mal Nem bem E nem me viu isso Porém Tanto me faz Que eu sei de outra Entre cem Que vale mais Que vale mais Que vale mais Que vale mais Fim da canção Não sei de quem Irei passá-la Agora alguém Que a passará Ainda além Amigo algum Que a passará Também A qualquer um A qualquer um A qualquer um A qualquer um No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo